Bom, nós vamos conversarmos hoje com o Rúbia Fridaman Torres. Recentemente, o grupo dela, que representa a empresa Duas Rodas, foi à Alemanha participar de uma turnê visando a difusão do folclório teuto-brasileiro em território alemão. Com a palavra, a Rúbia. Bom dia a todos. O grupo do folclório folclórico, lá em Tansk, a empresa dos fatos industriais, foi à Alemanha, a convite para participar do encontro internacional de folclório que aconteceu em outro grupo. Fomos no mês passado, onde todos nós tínhamos participado na viagem. Em outro grupo, apresentamos danças folclóricas brasileiras, mostrando o que nós temos no nosso folclore, porque lá é o beijo do folclore alemão. Além de nós participarmos em outro grupo, várias apresentações, também visitamos a cidade de Munique, visitamos Neuschwanstein, visitamos a Floresta Negra, conhecemos a cidade de Mainz, que é a referência dos fundadores da empresa Duas Rodas Industrial, e formamos também a colônia. Foi uma viagem muito interessante, porque a maioria dos doze não conhecia a Alemanha, para conhecer as tradições, a cultura, o jeito que a pessoa ir lá viver. Foi uma viagem que engrandeceu tanto o povo nosso, como o povo que representa a cultura alemã, e os alemães gostaram muito das nossas tradições, que são alegres, divertidas. Certo. O folclore que vocês procuraram revelar, era a identidade brasileira ou a germana? Como nós fomos para o lugar, visitar o que a gente representa aqui, e aqui a gente faz folclore alemão, lá a gente tem que levar o que é a cultura brasileira. Então a gente vai apresentar lá a cultura brasileira. Apresentamos folclore brasileira, não fizemos show, e sim músicas folclóricas brasileiras. Entre elas, o samba de rua, que é uma mudança que está só pelas meninas, o maneiro palco é dançado, a região do Ceará é dançada só por capazes, e a caninha, a caninha verde, e a cana verde, que na verdade tem influência portuguesa, que é dançada do norte ao sul do Brasil. Então, e para esse lugar, a gente fez uma integração com o público que estávamos assistindo, com a aquarela do Brasil. Então foi muito divertido, porque a gente levou a bandeira do Brasil, a bandeira da Alemanha, a integração com o povo alemão foi muito boa, e eles gostaram, portanto, que de início iram nos apresentar somente uma vez. No final, eles pediram para a gente apresentar mais três vezes o nosso repertório. Foi muito bem assim, agora, eles. Isso. Os alemães conhecem o folclore brasileiro? Eles não conhecem. Eles conhecem a aquarela do Brasil com a música conhecida internacionalmente. O nosso folclore eles não conhecem. Eles conhecem o Museu Samba, o Show Samba do Rio de Janeiro. Mas foi isso que a gente levou. A gente levou o samba de rua, que é uma samba coreografada, que é o folclore brasileiro, que tem um pouquinho de diferença afro. Certo. Em relação à identidade de vocês, a germânica, alemã, eles têm conhecimento dessa leva que foi para a América no final do século XIX? Não, para eles é surpresa. Eles sabiam que tinha, mas não sabiam que era desse tamanho e também não sabiam que era mantida a tradição germânica no nível que a gente mantém em nossa região. Tá certo. Então, Rubia, muito obrigado. De nada.